O SELVE! Artista independente, estou aqui novamente, eu sou o Drake, um e deixa um comentário aí, beleza? Pra ajudar a engajar o vídeo, pedido seu, um toque Drake, isso já tá ótimo, se você tiver afim de avançar de nível na música, os links estão na descrição, avanço vocal, vou te ensinar a cantar, tem grupo de alunos pra você tirar sua dúvida, produção musical, te ensino a produzir, mixar e masterizar do zero, mesmo que só tenha um computador, tá? Sem equipamento, lá tem as aulas, beleza? E daí vai avançando pra um home studio, te ensino a montar um home studio lá dentro também, fechou? Então vamos aqui para a nova do Marquinhos, o epílogo, fim da humanidade, Marquinhos, Eren. Eu não sei porque eu tô chorando, acho que tive um sonho muito real. Mikasa, você deixou seu cabelo crescer? Nossa, começa como? Nossa, bom demais. Que legal esse início, né? Só com uns tons aqui, né? O bagulho bem construído, bem legal, cara. Aí dropa o beatzinho, né? Breu. Boa. Massa essa métrica, né? Legal. O beat drill é legal, né? Tem uma quebradeira massa, ó. Oxi, por que ele passou a odiar ela? Essa daqui já é a segunda temporada, né? Não é a primeira. A primeira eu assisti. Ué, deve ser mangá isso aqui já. Não sei também, se alguém souber, comenta aí. Nossa. Ó, crescente. Ó. Explodiu. Marquinhos tá indo no rock mesmo, né? Nossa, boa. 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 Caramba, velho, esse cefrão que quebra pro rock, né? Do Marquinhos, cara, tá combinando bastante com ele, né? Bem o que o Enigma vinha fazendo, né? Já. E funciona muito com o Marquinhos, cara. Funciona muito. Boa. 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 Botando as dobras graves, né? Estéreo. Boa. Boa. Bem preenchido. Boa. 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 Tô pela! Nossa! Quebradeira, mano! Ufa! Cara, que quebradeira doida, mano! Deve ter sido o Hirotinho aqui. Guitarras por Rick. Porra, velho! Salve pro Rick, meu mano! Salve pra tu, meu mano! Que legal ver você participando aí dessa... Dessa brincadeira aí. ZG no Instrumental e Tecnamix. Massa! Salve, salve, salve! Artista independente... Eu mesmo me atrapalhando, né, velho? É o clássico do React, né, velho? É o clássico. Play. Legal esses graves, né? Uh, uh, uh! Que faz esses slides, né? É bem característico. Porque estou a chorar Um sonho tão real Acabei de ter Mas não lembro o porquê de chorar Me casa, deixe o seu cabelo Que você morra Assim vocês podem me chamar Vou estronar O mundo inteiro Eu vou esmagar Até o vilão de uma história sem herói Mas não vou achar de sangue Esse mundo achar Massou, velho Ah, ele vai descontar Podem me chamar Um estrona O mundo inteiro Muito foda Caramba Estou ouvindo a voz da Anny daqui, hein? Ouvindo a voz da Anny daqui, hein? No coral Muito bom, cara Muito bom Construção magnífica Sempre funciona isso no marquim Que é estourar num rock, né? Ele vem num eletrônico Ele veio com uma característica, né? Um andamento de beat de drill, né? Que é nessa pegada aqui, né? Diferente do trap Cara, muito legal Porque ele traz, né? Uma força Um punch na voz dele, né? Aquela quebrada no meio ali Cara, sensacional Lembrou bastante a construção Das músicas do Fable Porque as músicas do Fable Estão vindo com essa característica, né? Bem rap Depois bem pop Bem rock Assim, mais pop No refrão, né? Com as melodias mais chicletes, né? Tipo um Linkin Park e tal E aí vem com um break, né? Tipo uma quebradeira Muito bom, cara Muito bom Parabéns aí aos envolvidos E parabéns pro Rick aí Beijo